A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. Estão abertas até 8 de junho as candidaturas aos primeiros prémios de produção biológica na União Europeia, através de sete categorias que incluem oito prémios. Recompensam os vários intervenientes na cadeia de valor da produção biológica que tenham desenvolvido um projeto de excelência, inovador, sustentável e inspirador que gera verdadeiro valor acrescentado para a produção e o consumo de produtos biológicos. Qualquer instituição ou interveniente na cadeia de valor da produção biológica com um projeto notável que contribua para que os produtos biológicos da União Europeia tenham preços mais comportáveis e ou sejam de acesso mais fácil, pode candidatar-se. Os promotores dos projetos devem estar estabelecidos ou residir na União Europeia. As candidaturas devem ser apresentadas numa das línguas oficiais da União e os projetos devem ser executados também na União. A cerimónia de entrega dos prémios terá lugar em 23 de setembro, Dia Europeu do BIO. Se as circunstâncias o permitirem, os vencedores serão convidados para um evento em Bruxelas.